A bola rolou nesse domingo no campo do Cruzeiro para a decisão do Campeonato Municipal de Futebol 7 de Marcelino Ramos. No primeiro jogo da manhã, Esperança do Estreita e Cressol decidiram o terceiro lugar. O primeiro gol da partida saiu aos 10 minutos do primeiro tempo. Valdecir recebeu, dominou com a esquerda e fuzilou para os fundos da rede abrindo o placar. 1 a 0 Cressol. O primeiro tempo terminou 2 a 0 para Cressol. Mas com a esperança do Estreito, acreditando em uma virada. 2 a 0, dá para virar? Com certeza, nós tivemos 3 chances de gol aí e no final de Zemo. E eles tiveram 2 chances e fizeram 2 gols. Vamos tentar virar o próximo. O Cressol dominou também o segundo tempo e ditou o ritmo de jogo. Mais 3 gols foram marcados, fechando o placar em 5 a 0 para Cressol, que ficou com o terceiro lugar na competição. Terceiro lugar, avaliação do campeonato, Evolmeira. O campeonato sempre é uma competição, mas o que vale, e o que a gente entende, é a participação. Você estar presente, participar, fazer uma boa competição, conseguir terminar como nós terminamos hoje, aqui em alto estilo, independente de todo o contexto que aconteceu. Mas estamos aí e acredito que foi um ótimo evento para nós também. O segundo jogo foi a decisão entre Greminho e Ferragem Mafessone. O confronto teve a arbitragem de Edson Pessoa com o primeiro árbitro e Sanderson Miller como o segundo. As duas equipes já haviam se enfrentado na fase classificatória, com o Greminho levando a melhora e vencendo por 2 a 1. Mafessone chegou à final com 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota somando 14 pontos. O Greminho, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas com 13 pontos. Como era de se esperar, o jogo foi tenso e pegado desde os primeiros minutos. A Ferragem Mafessone se colocou melhor nas quatro linhas e dominou a decisão. Venceu o Greminho pelo placar de 4 a 0 com gols de Saule, Willian e 2 de Anderson, sagrando-se campeão. Jogamos na nossa concentração, pé no chão, jogar devagar, não entrar na onda deles. Eles ficaram muito precipitados depois que levaram o primeiro gol, né? E nós jogamos com calma, bola no chão e conseguimos sair com a vitória. O troféu foi entregue pelo prefeito municipal, Vanei Mafessone, e a festa rolou no campo do Cruzeiro. O Greminho ficou em segundo, comemorou também e fez uma avaliação positiva do campeonato. Baita jogo, timidez, um baita time, time bom. O campeonato foi ótimo, excelente. Pode ver que de público, né? Hoje, em todos os jogos, deu cheio, né Marcelo? Parabéns para os organizadores do campeonato, show de bola. O artilheiro da competição, que também foi premiado, foi Joel da Cressol com oito gols. O goleiro menos vazado, Julinho, da Cressol com seis gols. Um campeonato municipal que promoveu a integração das comunidades e com bom nível técnico. Eu quero dar os parabéns a todos que jogaram, a todos que participaram desse campeonato, porque muita mais coisa tem que ser feita pelo esporte aqui em Marcelino Ramos. E o que depender da nossa administração, de mim, do GOI e toda a nossa equipe aí, nós vamos fazer, vamos incentivar para que isso aconteça. Olha Marcelo, o campeonato foi fantástico, as equipes participaram brilhantemente, não tivemos confusão, as equipes super esportivas, então foi dez assim. Por todos os anos que nós não tivemos mais essa competição de futebol set no Marcelino, essa aqui abriu com chave de ouro, principalmente com a pandemia que nós estávamos com os esportes parados no município. Agora é só para frente. Julinho, uma retomada fantástica desse campeonato, né? Ué Marcelo, show de bola, eu estou aqui feliz pra caramba, né Jack? Depois de dez anos sem campeonato de futebol set no Marcelino, retomamos e fechamos com chave de ouro. Acho que a expectativa era essa, grande, com onze equipes, como a Jack falou, o pessoal jogou futebol, pensou em jogar bola. Um nível técnico muito bom, segundo pessoa. Um nível bom, afinal bacana aí, acho que fechamos com chave de ouro. Um campeonato muito bom, há muito tempo que a gente não vê um campeonato sem tumulto. Nível. Ótimo, muito bom, campeonato de nível técnico muito bom também. Leandra é campeão, é campeão!